Primeira coisa, só para o entendimento, eu vou fazer aqui um círculo que corresponde à íris, à pupila. Isso aqui é legal vocês fazerem o desenho como uma anotação, uma anotação visual. Dividir aqui no centro, para a gente ter ideia das proporções e um pouco da anatomia do olho. Feito isso, então a gente tem aqui essa mesma medida aqui. Vou chamar para cá para ficar no centro. Então a gente tem essa medida, a gente acrescenta mais uma aqui. Dessa mesma medida aqui, a gente coloca aqui. Então é como se o olho tivesse quatro partes iguais. Uma, duas, três, quatro. Isso aqui a gente está fazendo um olho frontal, a íris, claro, a gente poderia deslocar essa íris. Mas aqui é para a gente entender a proporção. Então quatro partes iguais. Agora a pálpebra geralmente, num olhar tranquilo, não é um olhar de pavor ou de susto. Um olhar tranquilo, a gente coloca a pálpebra superior cobrindo a íris. E a parte de baixo da íris fica descoberta pela pálpebra inferior. Então eu vou colocar aqui como se fosse a pálpebra. Essa pálpebra vem até aqui e a mesma coisa aqui. Vem até aqui. O que sai aqui é a glândula lacrimal. Sai um pouquinho. A partir da íris, a gente divide ela ao meio. Nessa mesma medida aqui, a metade da íris a gente acrescenta aqui e acrescenta aqui. Então a gente tem quatro partes iguais. Pálpebra superior, vamos cobrir a íris com a pálpebra superior. Agora a pálpebra inferior não cobre a íris embaixo, ela fica descoberta. Isso num olhar sereno. Olha aqui, desce. Pálpebra inferior. A sobrancelha ultrapassa esse alinhamento aqui da glândula lacrimal. Essa maior parte aqui da sobrancelha. A sobrancelha é dividida em duas partes. Essa maior parte aqui e aqui desce uma menor. Ultrapassando um pouco esse alinhamento. Bom, essa é a estrutura. Proporção é essa. O olho é dividido em quatro partes iguais.